Olá, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games e Lukeberg Games, ele vem me apresentar aqui, gente, vou testar com vocês a nova versão aí do Rift Cat 2.4.1, né, lançou aí no início de maio, e que possibilita usar realidade virtual no iPhone nos jogos da Steam, né, isso não era possível antes no Rift Cat, tem uma outra versão aí que é de outro aplicativo, que depois eu vou comparar, inclusive, que está na tela do meu telefone aí, que já está aí, ó, aliás, o telefone da minha esposa, não é meu telefone, é o do Ivi, mas depois, inclusive, vou fazer uma comparação entre o Rift Cat e o Ivi, qual que é a melhor para o iPhone. Mas hoje, vou testar com vocês aí o Rift Cat, um teste simples para ver se está funcionando, eu vou jogar aqui com o controle do Xbox, e vou jogar no jogo do Batman, como sempre, o jogo que eu testo aí sempre. Veja a vinheta aí que já volto aí com o teste com vocês. Galera, voltei aqui, eu vou acionar o Rift Cat. Ok, está pedindo para movimentar, já acionou aqui, eu vou colocar ele para um lado um pouco aqui, eu não vou ensinar aqui como é que utiliza o Rift Cat, né, tem outros vídeos do canal aí mostrando, mas tem algumas configurações aqui que você pode usar o controle, eu vou até desligar o controle aqui do Samsung, né, e vamos lá, conexão. Eu vou conectar aqui, já estou no Steam, como vocês podem ver aí atrás, eu ativando aqui, ele está chamando o SteamVR, tá? Já vou pegar o Daydream aqui, estou com o Daydream, galera, como eu falei com vocês, né, vou colocar o Daydream, o telefone do Daydream, já até falo que o Daydream não é o melhor para esse iPhone, esse aqui é o iPhone 8 Plus, né, ele não é o melhor, já vi que ficou até um pouquinho para fora aqui, mas talvez configurando ele, a tamanho da tela, depois eu vejo isso aí, a tamanho da tela. Eu vou rodar o Big Picture, já está rodando aí, galera, ó, deixa eu espelhar aqui então, só para vocês verem e compararem o que está acontecendo, ó, aqui está meu celular, é, do meu lado, desse lado esquerdo aqui pequenininho está meu celular, a imagem mesmo do computador, deixa eu ver aqui como é que fica, tá legal, galera, né, nesse caso aqui, com as minhas lentes, eu precisaria configurar um pouquinho a imagem aqui no ReefCat, as letras, por exemplo, nesse momento, não estão muito claras, né, mas a maneira que eu tente configurar no ReefCat aqui, ó, tá, eu configurei o IPD, deu uma melhorada, mas vamos lá, eu vou acionar aqui o jogo, tá, galera, eu vou acionar o jogo na biblioteca e vou chamar o Batman, vou falar que eu vou jogar sentado, beleza, vamos rodar o jogo aqui, galera, por enquanto está funcionando fluido, né, eu falei com você só as configurações aqui das letras, né, inicialmente, é, precisaria fazer um pouco, melhorar um pouco aqui a, as configurações do próprio ReefCat, mas eu tô vendo fluido o jogo. É, tá legal, mesmo. Deixa eu só colocar aqui, bate-caverna, mansão, vestiça, bate-caverna. Deixa eu ver se eu vou configurar aqui o IPD, ver se melhora um pouquinho aqui pra mim. É, mudou bastante. Abrir. Vamos lá. Tem muito tempo no jogo de jogo, galera, não vou ligar aqui não, vou passar feio, mas... Ele estava seguindo a lead quando eu perdi o contato. Galera, então é isso aí, um teste tá fluido, né, fiz um teste do IPD ali rápido, e, cara, vale a pena sim, pra quem já tem o ReefCat aí, tem o iPhone, é uma nova possibilidade aí, né, pra quem viaja, imagina, pra quem viaja e tem o iPhone, quer jogar um joguinho, que nem o Batman, jogo de bobo de Batman, que legal, cara, né, e o preço abaixou bastante dele aí. Então valeu, galera, é isso aí, tá, vou fazer um pequeno teste com vocês aí, e depois eu vou testar no iVai e vou comparar aí, se teste rápido, tá, galera, qual que é o melhor, né, sem fazer muita configuração, tá, lógico, aprofundando mais, a emissão fica melhor, tá bom? É isso aí, galera, valeu, muito obrigado e até a próxima.